The Seven nos leva a um novo dia em Gotham, um dia vivo com as palavras enigmáticas vindas do rádio Charada. O clássico Bat-vilão está de volta aos seus velhos truques, mas desta vez com o giro que tem o Batman atrás da curva, Charada empurra Gotham com seus misteriosos enigmas sobre o crime, que acompanham o assassinato real, e o assassino querendo ser preso e processado. Isso está relacionado a um processo judicial em torno de um dos criminosos e ao caos no tribunal da juíza Donovan, filha da repórter Deb Donovan. É ótimo ver um dos personagens de Shadows of the Bat ficar por aqui, especialmente porque muitos do elenco de apoio de Batman se foram. Batman está na pista, mas mais crimes e mais criminosos procurando ser pegos tornam os casos ainda mais estranhos. Há uma nova voz no rádio matinal em Gotham City, e todos parecem estar ouvindo, até mesmo o Batman. Enquanto todos estão ouvindo a mensagem do homem, Batman está mais interessado em esperar pelo próximo enigma do homem. Ao mesmo tempo, um juiz do tribunal criminal descobre uma bomba em seu escritório, levando Batman a se mudar para desarmá-la. Na sequência, um segundo dispositivo envia o juiz ao hospital, e Bruce Wayne para fazer uma aparição. O Batman de Matt Reeves lembrou ao público de todo o mundo o quão divertido e perturbador o charada pode ser. O personagem icônico está definido para estrelar o próximo charada. Ano 1 de Poldano, Estevam Sufique. Mas os fãs que procuram ainda mais do charme criminoso de Edward Nygma, não precisam procurar mais do que o Detective Comics hashtag 1059 desta semana. A excelente nova edição apresenta a primeira parte de Seven, escrita por Mariko Tamaki e Nádia Chalmas, com arte de Van Reis e Dani McKee, bem como Gotham Girl Interrupted, de Sina Gracie e David Laffon. Na sequência, charada continua seu show e começa a fazer perguntas a Batman, já que mais crimes de assassinatos a ataques de gás parecem apontar para cidadãos comuns. Uma série de crimes que aparentemente não tem conexão. Mas sua intensidade e o ressurgimento do charada deixam Batman desconfiado. Que Donovan tem a idade suficiente para ter uma filha juíza surge do nada, ela nunca foi desenhada com mais de 50 anos, mas é uma ruga interessante para o personagem. Batman logo consegue encontrar o culpado, mas ela confessa com muita facilidade e não parece dar detalhes relevantes. À medida que outros ataques em larga escala começam a acontecer em Gotham, fica claro que Hitler os está direcionando de alguma forma, e aqueles que ele envolve nos ataques estão aterrorizados demais para implicá-lo, não importa o que for preciso. Existem alguns detalhes intrigantes nesta edição, especialmente quando é revelado quem é um dos conspiradores. Mas no geral essa visão do charada parece um pouco estúpida demais, para ser uma ameaça realmente convincente. Muito mais forte é o backup de Sina Gracie, David Laffon com foco em Gotham Girl. Depois de perder seu irmão e enlouquecer durante a corrida de Tom King, Claire Clover está fora de Arkham, e tentando reconstruir sua vida de adolescente com superpoderes secretos. Ela é uma bagunça, como a cena de abertura onde ela tenta interrogar um gâncer violento deixa claro. Ela é dolorosamente desajeitada, como as cenas no ensino médio deixam claro. Seu monólogo interior é uma das melhores representações de luta contra uma doença mental que eu já vi, mas ela parece estar fazendo algum progresso, até que o tapete é puxado debaixo dela em uma conclusão dramática. Já faz um tempo desde que o personagem apareceu, mas está é uma reintrodução fantástica.